Uma outra coisa que é muito forte, um ponto que é muito forte nos nossos condicionamentos é o condicionamento de dividir a vida entre a vida material, entre a vida sensorial, entre a vida profissional, entre a vida sexual e a vida espiritual. Então, o condicionamento de espiritualidade. O condicionamento de Deus, o condicionamento de oração, o condicionamento de meditação organizada, com postura, com raio que o parto aí que a gente já conhece, já experimentou e que já percebeu que não funciona, que não passa de um condicionamento. Esse condicionamento é tão forte que inicialmente dá até medo de questionar esses condicionamentos espirituais. é fortemente gravado e que já vem lá do transcultural, porque todo homem que falou contra isso em outras épocas, ele sofreu o rebote da sociedade, muitos deles foram inclusive mortos. Então, assim, você percebe em você como que isso está entranhado na gente. Esse condicionamento de espiritual, esse condicionamento de que nós vamos ser, como colocar a palavra, nós vamos ser salvos, né? Por uma entidade de outra dimensão, uma entidade do além, uma entidade formadora do cosmos, sei lá o nome que você quiser dar. Isso é muito forte. Nós não conseguimos olhar para isso com a possibilidade de que esse mais elevado estado de percepção da realidade seja algo natural da espécie humana, mas que foi bloqueado por causa de um processo de longas décadas de inanição, de não nutrição disso e da nutrição de alimentos mentais e emocionais apodrecidos, cara, que é a crença. A crença, ao meu ver, é uma influência que a percepção do real prensa. Não deixa a gente ver. Então, assim, vamos fazer uma analogia com o corpo humano. Se o corpo humano for devidamente alimentado, exercitado, se ele for devidamente acalentado, não sei se seria essa palavra, se ele for tratado de forma sadia, o desenvolvimento dele vai ocorrer. A gente vai ter as mutações do organismo ao passar dos anos. E na mutação desse organismo, esse organismo também passa a ter a capacidade de percepção e de ação expandida. Então, outro dia nós citamos isso. A criança não tem a percepção sexual e não tem o sensorial sexual ainda. Não está ali devidamente despertado. No seu devido tempo, se ela tiver uma educação, um preparo correto, ela vai ter a sua sexualidade natural. Ela vai ter condições de viver plenamente a sua sexualidade. Assim como a própria capacidade cerebral. Se o indivíduo não recebe da cultura a informação básica, técnica, ele não desenvolve essa parte do cérebro com essas capacidades. Já aquele que recebe, por exemplo, uma informação técnica, essas células vão ser trabalhadas, vão receber isso. Daí vai ter a capacidade de exercitar isso. Então, do mesmo modo, eu digo que esse Estado, além de qualquer condicionamento da cultura, isso não faz parte da crença cultural. Porque se isso fizesse parte da crença cultural, nós seríamos uma cultura que nos incentivaria, desde a infância, a questionar esses condicionamentos culturais e se prontificar para que ocorra, no momento em que você estiver pronto, a manifestação desse estado de consciência que vai além do que está estabelecido dentro da cultura, do que está estabelecido dentro das próprias experiências vividas, durante a infância, adolescência e a pré-fase adulta. Então, como nós não tivemos o desenvolvimento, nós não tivemos o alimento correto para ter a expansão das células cerebrais, que nos dariam uma maior percepção da real realidade, nós ficamos funcionando dentro do padrão do condicionamento cultural. e tendo por realidade a irrealidade que a sociedade tem por real. Nós ficamos funcionando dentro dessa limitação de viver, que é extremamente separatista, que não é amorosa, que não é genuinamente criativa. Nós ficamos funcionando com uma parte muito pequena do nosso cérebro. Isso, para mim, é algo que faz extremo sentido. Então, os homens e mulheres que conseguiram ter uma percepção maior da realidade, vem a cultura e tenta traduzir isso dentro dos condicionamentos dela. Então, ela vem e fala, olha, Deus falou com o cara. O anjo, não sei o que, falou com o cara. Ele está mantendo conexões. Ele tenta enquadrar o desconhecido dentro da esfera limitada do conhecido, que é extremamente condicionado. E que nada tem a ver com a realidade. Não tem. É uma tentativa muito tosca de tentar traduzir essa realidade. A estrutura é montada para que você fique em algum tipo de padrão de crença. Para que você não atravesse a crença. Para a experiência direta. É uma tentativa muito tosca de dizer que você fica em algum tipo de padrão de crença. Obrigado.